Sou Devacová e eu tomo um mundão Só não sou caolho, mas tenho muita visão Meus filhas da banda não gostam com condição Quem brinca com a tropa vai parar lá no caixão Essa parte é adrenalina Curto um cuchuço e mimbo com o bolo da cantina Melanina Que me deixa louco, o andamento da Cristina Marro na humildade Placa tá pipoca O rolê na cidade Vou chamar o D.P.K Só rola transparência Bufo aqui não há Não sabeis o meu nome Não sou Devacová Uh Se reitar sem beiro da baixeira É uma tropa queita Uh Lavador de carro, engraxador e lotador Eita Nossa, mais um beira que batalha Todo dia queita Uh 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 Yeah Tudo nosso Mas ninguém tu venceu A tua período Nada mais apareceu Tudo porque o niggas sempre agradeceu Então talvez o nome é xin do que meu Eu amo na humildade Placa tá pipoca O rolê na cidade Vou chamar o D.P.K Só rola transparência Bufo aqui não há Bufo aqui não há Não sabeis o meu nome Eu sou Devacová Uh Se reitar sem beiro da baixeira É uma tropa queita Uh Uh Lavador de carro, engraxador e lotador Eita Uh Nossa, mais um beira que batalha Todo dia grita Uh 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 Yeah Yeah Ah 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 Se reitar sem beiro da baixeira É de uma tropa grita Uh Uh Lavador de carro, engraxador e lotador E grita Uh Nossa, mais um beira que batalha Todo dia grita Uh 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 Yeah 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 Amém.